O que que você fez outra vez pra funcionar? Tu tem que mudar a ordem, tem que botar o mod em cima do core. Ah, então é isso. Vai no menu principal, workshop, e aí tu muda ele pra ficar em primeira na ordem. Tá bom. Que ele tá ativo, só que na hora de carregar ele não altera. Entendi. E buenas, galera, estamos em live aqui, obviamente jogando solo, mas estamos aqui com a galerinha jogando outros jogos e papeando. Já que eu sou morro, né, só levo porrada na cara, então pelo menos tem uns amigos aí pra ficar se rindo também. Cada um tá jogando um joguinho. É isso aí. Deixa eu ver, o Alberto tá jogando inteira e sei lá, né? Não. Ah, eu tô jogando Scrap Mechanic. Scrap Mechanic. O Jasmine tá no Stationeer. O OVCAS tá no Inter, sei lá. Isso. Então cada um no jogo aqui, cara. É zoeiro total. Eu tô sequestrando o ovo pra me jogar com ele. Eu vou jogar com ele. Vai jogar. Vai jogar. Vai jogar. Meu, olha esse mapa, cara. Meu Deus do céu. Eu já... Eu tô andando nesse jogo tem... Dia já. Oxi. Show. Oxi. Você vai jogar o que, bolacha? Eu tô no Monday Nightblade 2. Quem quiser entrar no live, tá online. Eu vou... Depois eu vou ver tua live. Eu quero ver a bagulha. Antes o OVCAS tava reclamando do... Do meu modo de auto-trade aqui, cara. Não, o OVCAS reclamando, não. Isso não pode tá sério. Inclusive tá traduzido pra português BR, cara. Pô. E funcionou, opa. Ai, ai. Mas vou dizer, cara. Eu não me preocupo muito com isso. O que, cara? Com questão de mod, etc. Tanto que... Tô assistindo a série lá do Kratos, cara. O cara botou um mod lá que ele meio que lembra o Modern Blade 1, né? Que é o mod de... De recrutamento... De treinamento de tropas. Que não tem nessa versão, né? Quando tá na guarnição, as tropas não treinam. É um mod interessante. Certo. Mas, velho, tá? As tropas treinando quando tá na guarnição. Tudo bem. Sem mod. Não, as tropas de milícia treinando. Não as tropas normal, né? Isso. Aê, funcionou! O mod... Mod não. O mod? Mod? De 50 anos. O Stationer aqui. Agora funcionou. Agora eu não morro mais. Eu não morro mais. Ai, que saudade da minha cavalaria. Como é que eu posso viver sem... Como é que é a bolacha música? Como eu posso votar se eu comi repolho? Como é que eu posso imitar a batata se eu comi repolho? Olha, você fez até uma modificação, né? Né? Então, e batata? Não era batata. Não, é batata? Sempre foi batata, cara. Não, não é? A brincadeira sempre foi batata. A minha é brincadeira. Você mudou, meu. Você mudou, velho. Como eu posso... Imitar a batata se eu comi repolho? Não, você mudou, velho. Não, a batata sempre foi porque era a brincadeira do Take of Mars. Pera lá, eu tô acostumado com uma letra, aí você me vem, muda assim, ainda fala que era isso mesmo, mano. Como eu posso... Eu acho que a pessoal dele era assim, tá ligado? A pessoal dele era assim. Mudou, mudou tudo. Não, meu mundo mudou. Acabou. Tava esperando uma coisa, veio outra música. Desistiu do jogo? Da transmissão? Não, só... Tirei um minutinho aqui que eu tô tentando pegar um item aqui. que tá meio... Só aguenta um minutinho. Eu acho que eu perdi minha... Minha base. Vou tentar pra cá. Tá dando uma travada, né? O PC não tá muito... Não tá muito atual, né? Entendeu? Só poder pegar uns itens ali e poder... Não acredito, eu perdi minha base, velho. Ah, sai pra lá, ô... Toi, 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 toi. Vai pra lá, vai pra lá, vai você! Tchute, tá ficando difícil cada vez mais. Acho que eu achei, meu base. Achei! Ufa! Quase que eu me perco aqui Na lua Tem que sempre lembrar do Do radar Sim, eu esqueci Sem botar radar é osso Estou contratando aqui Recruta imperial Olá Como é que está o motivo das tropas? Oi? O que você acha? Já melhoraram o equilíbrio das tropas? O que das tropas? O equilíbrio de força das tropas já melhoraram? Não sei Ou os estudos ainda são uma bosta Não sei lhe dizer Minha propriedade está sendo atacada Pelo império ocidental, que legal Mas eu estou nem aí né cara O que eu vou fazer Na minha propriedade? É, tu vai lá para morrer e ser preso Não sei se eu defende Droga Eu não posso vender Não é nos castelos que eu tenho que vender As tropas Eu tenho que vender Nos castelos do meu povo né Isso Não é vender Tu vai pagar a reputação Vender tu pode vender em qualquer cidade Então vamos ainda em direção Não Tá difícil Pão é querido Isso aí Os barracos da cidade Ninguém mais tem ilusão Ah nos farracos Nós temos que errar Ninguém mais tem ilusão Eu estou num momento cara que eu estou pegando até tropa ruim só para ter número Cara, eu estou num momento que eu perdi tudo que eu tinha no jogo Só que eu estou quase com a skill de poder recrutar bandido Upar os bandidos, tá ligado? Para fazer o que eu quero Upar Muito foda Caramba É aço Mas tu fala Mas tipo Eu estou ganhando uma boa grana cara Com o autotrade Ganhei uma boa grana Apesar de não ser o melhor negócio Para ter noção Não sei se tu Chegou a testar esse mod Não, eu vi Eu vi o Arcanthus utilizando Depois eu vi o Arcanthus utilizando Ele não vende Tipo Bah Tu comprou 100 de ferro, tá? Minério de ferro E tu achar um preço Melhor para venda Ele não necessariamente vende tudo Ele vende uma parte daquilo Daquele 100, sei lá Vende 30 E lá numa outra cidade Ele acha outro lugar Para vender com preço bom Ele vende mais uns 30 Ele não vende tudo de uma vez também É porque cada um que tu vende Devaloriza Ele só vai vender Se tiver uns 20, 30% de lucro Então ele dá uma fragmentada No lucro Na venda, né? Para não Para não ferrar tanto Só que eu vi Os caras utilizando Tomando no cu Porque Ô, louco Live Friend Family, cara Porque eles pegam Quest Para fazer Que precisa dos itens E quando ele chega No lugar da quest O mod já vendeu Ah, não Aí tu não pode ficar Vendendo, né? Para fazer quest Ou tem que travar o item Dá pra travar, né? É, outro 500 Aí Não sei Por exemplo Espero que não venda a minha espada, cara Não, mas acho que não vende Porque o Kratos É só 3 de Gudos Se não me engano Que vende Só 3 de Gudos Uhum Charge Infantilidade Follow me Na cavalaria Eu vou manter sempre comigo, cara Eu fiz diferente, cara Como eu quero andar a pé Para upar o A skill de andar a pé Uhum Eu deixei Só o topo a melee comigo Andar a pé E eu botei um compênio Com todas as cavalias Ou seja Eu tenho que trocar A cavalia o tempo todo Que eu sempre morro Falou uma coisa boa, cara Eu tenho que recuperar meus compênios Eu tô sem compênio Então ao invés de fazer comércio Que eu vou recuperar meus compênios Um bom que eu tô ganhando renome Tô ganhando influência Upando minha tropa Influência? Influência Tá, então Vamos descobrir onde é que tá Minha Meus compênios, cara Que tá foda É, acho que eu vou continuar minha viagem De comércio Vou ver se eu consigo assistir A live Vou ver se Ah, tá Eu vou ver se eu consigo ver tua live Eu vou ter uma configuração mais Amigável Se assistir a gente ver Isso aí já melhora Para o pessoal poder Assistir, né Apesar que eu acho que já tá liberado Para mim Configurar A qualidade Ah, que legal Parabéns, cara Você ter conseguido Eu nunca consegui isso Twitch? Twitch É que como eu já tô Eu sou afiliado, né Já tem Já E isso aí já ajuda Bastante A ganhar número E eu tenho mantido Uma média razoável Então Boa Isso ajuda a manter Um padrão De live Bom, tô assistindo Um dia vai Um dia vai Aparece Para poder Não, eu não tô mais fazendo live Eu parei, cara Eu parei com a vida de streaming Não, tu fala assim Um dia vai, né Tá assistindo Um dia vai É, tá É, hoje eu mantenho Porque ainda ganho Alguma coisa de jogo Mas não é muita coisa Mas não é mais tão bom Como já foi Sim Aí, errei de novo Corta de novo Aí Põe o rotor Beleza Corte de novo Põe o roteca O que você tá fazendo agora aí? Eu? Eu tô Indo buscar meus compênios Que eu perdi Ah, tá Pra cidade E no caminho Eu vou fazendo comércio, né O que é o compênio aí, no caso? É Companheiro Companheiro de viagem De guerra e tal Cada compênio tem Suas habilidades próprias, né Que vão te ajudar Na Na sua história, né Entendi Por exemplo Eu queria contratar Uns compênios Pra fazer comércio Só que agora Eu tô falido, né Então Eu não posso nem abrir Uma caravana O problema da caravana É que Quando tu Vira assim Vira Vassal de alguém Se entrar em guerra Com outra facção Que a caravana É É raidada Isso é uma bosta Aí tem que ficar Tempo inteiro correndo Atrás, né Eu não gostei muito disso Porque tu gasta Mal a grana Às vezes Nem Nem rende tanto Nem rende tanto E tu perde ela Tá ligado Ela rende 2 mil Por mês Tu gasta 15 mil Se tu montar ela hoje No mês seguinte O rei que tu Virou a sala De uma guerra Tu não se fudeu É que nem a gente Cara Às vezes A gente entra Nos lugares Quando vê Se fode O que a gente Deixa no chão Aqui no Stationers O que a gente Larga no chão Não desaparece Não Isso Permanente Isso é ótimo Eu não tô Vê que eu não tô Atacando as caravanas Né Né Wolf Eu podia Tá atacando Mas acho que Ela Diminui Minha 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 É Aí eu tô me segurando Assim Mas quem sabe Futuramente Começa Cara Na primeira vez Que eu tentei Digar o Joe Esse jogo Eu fiz a maior borrada Do que você pode fazer Eu Me afilii A uma facção A primeira guerra Que eu tô Fui lá E raidei Todas As As Vila Dos vizinhos Aí depois Aí depois Que eu não tava Em guerra nenhuma Mas queria me ceder Soldado Tá ligado Sim Isso é uma merda Isso é uma merda Isso é uma merda Aí Pásco Os vlandianos Aí tipo Aqueles carinha verde Chato Que sempre Entra em guerra Com todo mundo Os cavalos Lá Entra em guerra Com a gente Eu ia Eu ia pro povo Do lado E não conseguia Pegar nenhuma tropa É É uma bosta É porque tinha raidado os caras É não dá pra ficar raidando Eu vou fazer isso também Bastante É No Mas não dá Aí tu detona Toda tua Possibilidade Possibilidade de amigos É Não vale Se tu quer jogar troll Se eu Aí tu faz isso Não tem que fazer Um game Pc Que vai até a final Que avança Não pode fazer isso não Só se ferra Agora só falta Fazer as miras Fazer as miras Mira Mira Puta merda Oxi nitroso E latão Aqui em volta Tem uma galera Que levou uma sua Pelo visto Tem tropa com zero Tropa com zero É que levou sua Né Esse jogo é Multiplayer Ele é Cinco Ele é basicamente Single player Mas dá pra jogar Multiplayer Em batalhas Brigas Tipo Team Deathmatch E o Oficaz disse Que tem também O modo de ataque De castelo Que é interessante A melhor coisa do jogo É ataque de castelo Que é invadir castelo Não cara Mas tipo Eles botaram O modo Que tu Tipo Tu escolhe Um campo De batalha Se é campo Se é castelo Se é Se isso Não é Cada um Mota a tropa Do jeito que quer Toda completa E tu pode E mil Quinhentos Quanta quinhentos Coisa assim Tá ligado De soldados Só que eu queria O multiplayer O que eu queria É que fosse O modo Campanha Com várias Pessoas Tá ligado Tipo Igual 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 Civilization Igual Igual Total Total Art Total Tem modo Cooperativo Tu pode Jogar Como Aliado Como Inimido Dos outros Players E tu faz Batalha Em Tanto Cidade No Próprio Na Própria Campanha Multiplayer Sim Eu queria Uma campanha Multiplayer Isso Uma campanha Multiplayer Acho que Isso define Bem Ah caralho Só peguei Alvo Aqui Sabe aquele Momento Tu matou Dois E o resto Cê correndo Tô Nesse Momento Vou Fazer Alcos Nitroso Com Nitrogênio Que eu Tenho Pô Tô Quase Em Jogar Esquite Mecânico É O aparelho Funcionar A gente Tem Conectar Nos Dois Guraquinhos Que ele Tem Dados E Rede Aqui No State Unidos Como É Que é Para os Equipamentos Funcionarem Eu Conectei O Forno Elétrico Só Na Frente Num Dos Buraquinhos Tem Que Ser No De Energia Só O Outro É Só Lógico O Lógico Não Precisa É Mas Ele Tá No De Energia O Outro Tem O Símbolo De Rede É Mesmo Assim Não Funciona Será Que Tô Vizinho E Aqui E a Energia Como É O Forno Tá Ligado Tá Acionado Tem O controle De Energia Tá Com On Aparecendo Ali On Mas Mas Tá Piscando Ah Uma Dica Já Tem Que É Uma Coisa Que A gente Não Fez Ontem É Botar Um Aqueles Tubo Pra Botar Combustível No Gerador De Energia Cara Bota Dois Três Cois De Carvão Ele Abraçar Sozinho Ah Legal Vou Ver Isso Aí Que É Uma Coisa A gente Não Fez Ontem Tá Dando Mole Vai Entrar Pro Curral Eu Dei Uma Chance Não Quis Fugir Então Tem Direção Certa Pra Entrar E Sair Da Caixa Do Contorador De Energia Tem Tem Ele Tem A setinha Que Ele Diz Que Onde Entra Onde Sai Ah Então Devo Ter Feito Errado Nisso Pode Ser Pronto Pode Ser Tchau Achei Uns saqueadores Aqui Cara Só Estou Upando Tropa Meio que Abandonei A missão Tô Tô Vendo Cara Daqui A Poco Os Acerai Vão Entrar Em Guerra Aqui E Vão Me Foder Vai Morrer De Novo Ah Tô Sem Plantação Tô Sem Nada Aqui Ah Eu Acho Que Tava Do Lado Errado Mesmo Certeza Que Era Isso Mas Tu Falou Alguma coisa Interessante Cara Começar A Andar Um Pouquinho Desmontado Nas Brigas Pra Upar Atléticos Cara 3 Flash Me Bom Cara Deu Certo Ah Moleque Ela Tava Na Uou Tava Na Dece Enrada Tem Que Prestar Atenção Nesse Do Do Louco Muito Bom Agora sim Vai perder A bateria Tá Tem mais Tem mais gente Fugindo Onde E voltou Os bugs Nessa 1.4 Né O Oficas Tá dando Os bugs Visual Bem Foda Inclusive Meu cavalo Ficou Invisível Mais cedo Aí Aí Depois Eu Fiquei Invisível Aí Apareceu Minha Cabeça Aí Apareceu Uma Aquele A Ombreira Né E Tá Assim Pronto Para Quem Morrer Consegui Ó Vou comer Uma Coisa Já Volto Aí Kare Enquanto Isso Vou Parar Minuta Transmissão Aqui Lí Tocha De Soldagem Duas Chapas De Fer Charged Infantry Follow Me Quatro Boquinhas De Cabos Duas Folhas De Plástico Vocês Estão Aí Oi Tudo Bem Oi Oi Tudo Vem Só Cheguei Folha De Plástico Eita Eu sempre Aperto Duas Vezes Em Em Comprar Mercadoria Cara Sempre Opa Aqui Tem uns Lords Cara Aqui Tá Perigoso Vou Recrutar Mais É Isso Aí Cara Minha Propriedade É Sendo Atacada So So It É É O É É O É É o saqueador ali mas eu não fui atrás vou pegar o meu curandeiro aqui na taberna ok se você já chegasse a montar um companheiro com o exército ou não eu pensei em fazer isso mas agora que eu tô mal de grana nem quero é que o companheiro com o exército e lorde se tu é lorde pode carregar ele contigo então é como se tu fosse carregar o dobro das tropas sim e ele gera grana pra ti se tu ficar saqueando saqueando também se tu ficar luteando se tu ficar entrando na guerra dos outros tu ganha uma parte de espólio e ele também só que tu ganha uma parte de espólio que ele ganha em dinheiro, equivalente em dinheiro, na hora que eu estou vendendo é interessante eu tava pensando em fazer isso cara mas eu tô eu tô meio ruim de companheiro antes de eu ficar mal no jogo eu tava indo bem pra caramba e eu tava ganhando dinheiro com o que o companheiro tava fazendo comigo ele tava me seguindo me ajudando nos combates eu tava pegando o loot eu tava pegando o loot e o loot que ele pegava ele vende então virava dinheiro pra mim, tá ligado? ai desgraçado ai desgraçado vamo ficar na frente no bar, testes uiião uiião uff 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 Não! Tu nunca viu ninguém morrer por causa do pé? Não. Tu não morre com o tempo? Tu não morre na hora instante Q? É essa que é a questão, velho? É. Morrer na hora. É essa que é a questão, velho. Morrer na hora com o tiro do pé não dá, velho. Agora que eu vi esse site aqui embaixo. Tiro do pé. Preciso encontrar sinério de ferro. Tá, vou primeiro já volto aí. Uhum. Tá. Tá, vou para o próximo. É daqui a pouco, velho. Tem. Tá. Tem. 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 Que saco eu não quero, mas... Isso aqui é a dor pra mim. Vamos ver se eu vou pra cá. Agora é o pior momento pra dar merda. Porque agora eu tô cheio de mercadoria. Cheio. Cheio. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda. É só a torcida, né? É, rapaz. É a musiquinha que ela vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Vamos ver aqui como é que tá o mundo, cara. Nós somos... Caramba! Nós somos em treto com o reino, que só tem três cidades e dois castelos. Não, tem um castelo ali, é mais. Mas só tem três cidades. Isso aqui é o Império Ocidental? É. Vai, então, novo. Inclusive, vamos ver como é que tá a guerra aqui do... Ué? Não é que... É... Boas políticas... Diplomacia. Nós estamos ganhando a guerra. Isso aí. É a guerra aí. Ok. Ah, nós temos duas missões. Encontra aí. O que é que é Maruná? O que é Maruná? O que é Maruná? Ah, tô bem... Bem no lado de Maruná. Vamos embora. Já vamos fazer missão. Hoje eu acho que eu não vou fazer isso, Wolf. De pegar o compênio e mandar a solta, né? Mas acho que eu vou fazer essa ideia mesmo, cara. Então... É uma boa. Mandar um compênio pra... Fazer uma parte. Isso tem que ver se eu posso fazer parte também, né? Caramba, ele vai uma surra agora. As vezes tu atira na cabeça e tu não mata. Tipo, eu só acredito que tu não mata se você acertar a orelha, cara. Tem mais alguém fugindo? Tem. O pessoal tá incorrendo naquela direção. Não sei se chega a tempo. Caramba, a galerinha ainda fugiu pra cá. Sete fugitivos, caramba. Esse jogo, você vê ele lá de cima e também... Com primeira pessoa, né? Interessante. É, ele é basicamente a primeira pessoa, né? O que acontece quando tu morre, tu pode... Vem terceira pessoa, anda aí. Ah, quando você morre? Só quando você morre? Uhum. Vamos ver aqui a historinha do... Do jogo. Ah... Quem que eu tenho que falar? As Argos. Que as Argos, hein? Será que você tem que andar pela cidade? Ali tá o As Argos. Achei ele. Oh my god! Olá. Achei a cidade que parece um trailer. Caralho. Oh. Oh. Oh, Lacha. Quando você guarda a britadeira. State on Earth, jogo. Uhum. E ela fica lá no slotzinho. Se eu guardei ela ligada, ela fica gastando a eletricidade? Ela só gasta quando ela tá ligada na minha mão. Não, acho que é quando a... Enquanto estiver ligada mesmo. Mesmo guardadinha, né? Não vou entrar na cidade. Jack. Wolf. Oi. Vê aí a cidade que eu achei do jogo aqui, ó. Cidade destruída. Vídeo, pra mim fica complicado ficar alternando com a minha internet da Xuxa aqui. Desculpa. Quando o Wolf voltar e mostra. Caralho, que louco, bicho. Você provavelmente está ciente que eu sou o As Argos. Não sei por que você me procurou, mas sei que minha antiga vida como cãozinho imperial acabou. Cãozinho imperial. Bulldog, né? Um. Acredito que eu tenho um pedaço de bandeira do dragão de Calradia. Isso é verdade? Bem interessante. Um. Um. Colocar o pneu solar. Bah. Além das dias que... Que tiver o tal de Standart, né? Até acho que o motivo do seu Banelodge, o título, né? Nunca será... Que é verdadeiro filho de Calradia. Que é o do Banel, né? Nunca será derrotado. Aí o cara fala que é uma lenda. Porque vários foram derrotados. Provavelmente não eram filhos verdadeiros de Calradia. Tipo... Só porque ele foi derrotado não é filho de Calradia. Muito bem, né? É aquela história que o vencedor sempre conta, né? É. Exato. Ou derrotado, no caso, né? Ah, é. Quem escreve a guerra é quem venceu, como dizem, né? Uhum. Ah, essa tradução tá bem melhor do que a anterior, cara. Que eu tinha. A anterior tava tudo errado, tudo fora... Meio fora de contexto. Parece que foi traduzido no Google Tradutor. Essa aqui tá com... Tô ligado. Início, meio e fim. Tá, eu não vou decidir agora, mas esse cara aqui, ele quer que seja destruído o Império. Muito bem. Muito bem. E eu quero destruir o Império, só que eu quero pegar... Falar com as duas pessoas, a do... Do pró e do contra, né? Mas enfim, galera, eu tenho que ir lá fazer janta. Ninguém vai fazer janta por mim. Caramba, cara, eu joguei bastante hoje. E vou encerrar por aqui a live. Terminando em Marunaf. Quanto mais longe da treta, melhor, né? Essa é a regra. Cara, o estúdio tá bem forte. E aqui o... Esse outro reino aqui, esqueci qual que é o nome. Que é o do Império do Sul também. Tá bem forte. O Império do Sul é o mais forte que tem aqui, pelo visto. Conquistou muita coisa. Ó, tem as três partes do dragão. Da bandeira do dragão. Tá, o Rastagos já foi. Tem que falar com a Cristiana. E montar o Standart, né? Tem uma peça de três, já. Muito bem. Muito obrigada aí a quem assistiu. E... Falou. 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 Salve a vista.